E não venha mais ninguém, ficamos só com você Fazemos a festa, somos do mundo, sempre com os bons de conversar Eu sou esperto, não venha mais ninguém, ali eu venho você só pra mim Como que eu sou, eu quero que eu use mais alguém que eu vou mandar Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso de você, pra me fazer maior, mas quando você vem, eu fico melhor Não venha mais ninguém, ficamos só com você Fazemos a festa, somos do mundo, sempre com os bons de conversar Eu sou esperto, não venha mais ninguém, ali eu venho você só pra mim Como que eu sou, eu quero que eu use mais alguém que eu vou mandar Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso de você, pra me fazer maior, mas quando você vem, eu fico melhor Eu sou esperto, não venha mais ninguém, ali eu venho, ficamos só com você Fazemos a festa, somos do mundo, sempre com os bons de conversar Fazemos a festa, somos do mundo, sempre com os bons de conversar Fazemos a festa, somos do mundo, sempre com os bons de conversar